Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações com denominadores diferentes. As frações que nós temos aqui são 7 décimos e 14 quinzeavos. Elas apresentam denominadores 10 e 15. Esses denominadores são diferentes. Como adicionar essas frações se elas têm denominadores diferentes? Bom, o primeiro passo é calcular o MMC, o menor múltiplo comum de 10 e 15. Esse MMC será o denominador comum de duas frações que são equivalentes a essas que nós temos aí. Então, vamos começar calculando o MMC de 10 e 15. Nós escrevemos o 10, separamos do 15 com uma vírgula, colocamos um tracinho do lado direito, como você observa, e vamos começar a calcular o MMC fazendo a fatoração simultânea. Como é que a gente começa, professor? Eu acho que você já lembra. A gente testa a divisibilidade desses números pelos números primos. 2, 3, 5, 7... A gente começa pelo 2. Se o número for divisível por 2, a gente coloca o resultado da divisão abaixo do número. Se o número não for divisível por 2, a gente apenas repete. Como 10 é divisível por 2, a gente vai fazer o seguinte. 10 dividido por 2 é quanto? É 5, professor. 10 é 2 vezes 5, então a gente coloca o 5 abaixo do 10. Como o 15 não é divisível por 2, a gente apenas o repete. Agora, nós temos os números 5 e 15. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. Mas, professor, o 15 é divisível por 3, que é o próximo número primo. É, realmente, você tem o 2, é o primeiro número primo natural, o próximo é o 3. E o 15 é divisível por 3. Quanto que dá 15 dividido por 3, hein? Professor, 15 dividido por 3 dá 5. Muito bem. Mas, o 5 não é divisível por 3. Então, esse primeiro 5 aqui, a gente apenas repete. É mesmo, professor, eu só disse isso. É. E o 15 dividido por 3 não dá 5, né? É. Então, a gente coloca 5 ali abaixo do 15. Ótimo. Seguindo em frente. Agora, nós temos os números 5 e 5. Eles não são divisíveis nem por 2, nem por 3. O 5 é o número primo. Ele só é divisível pelos números naturais. 1 e ele mesmo. Então, no caso, professor, eu vou continuar a fatoração, colocando agora um 5 aqui do lado direito. E com o que é que eu vou ficar? Bom, 5 dividido por 5 é 1, né? Então, a gente coloca um abaixo do 5 aqui, desse primeiro 5. E coloca um abaixo do outro 5. Opa, professor. Acabou. Por quê? Ah, professor, eu lembro que quando nas colunas da esquerda, quando no pé de cada uma delas aparece o número 1, é porque já acabou essa parte. Isso mesmo. O que é que a gente faz agora? Professor, a gente multiplica esses números que aparecem na coluna da direita, certo? Então, vamos fazer 2 vezes 3 é 6. Aí, você guarda o 6 na memória. 6 vezes 5, quanto que dá? Dá 30. Ah, professor, então o nosso MMC vai ser 30. Esse vai ser o nosso denominador comum. E para que a gente usa esse 30 mesmo, hein? Para que a gente calculou o MMC, professor? Ele vai ser o denominador das frações que serão equivalentes às frações originais. Isso. Então, a gente já pode escrever duas novas frações e colocar denominador 30 embaixo delas. Ótimo. Professor, só acho difícil essa parte de encontrar o numerador. Mas não é muito difícil, não. Se concentra. O 10 foi transformado no 30, na primeira fração. Então, quer dizer que ele foi multiplicado por 3. Se você não consegue pensar assim, você pode fazer assim, 30 dividido por 10 é 3. Dá no mesmo. É, realmente, 10 vezes 3 é 30. Ótimo. Então, como que vai ser o numerador da fração equivalente? Professor, vou pegar o 7 e multiplicar por 3. É assim que funciona. Com frações equivalentes, é desse jeito. A fração equivalente deve ser obtida da fração 7 décimos ali, no caso, quando a gente multiplica por 3 embaixo e em cima, o denominador e o numerador. Ok. E quanto que é 7 vezes 3 mesmo, hein? Ah, professor, 7 vezes 3 é 21. Ótimo. Então, a gente pode dizer que 7 décimos, essa fração, é equivalente a 21 trinta avos. A gente já tem essa fração equivalente agora com o denominador 30. Falta fazer o mesmo para a fração que será equivalente ali a 14 quinze avos. Professor, o 15 para ser transformado no 30, ele foi multiplicado por 2. Ótimo. Alguém pode dizer assim, ó. 30 dividido por 15 é 2. Pode, é a mesma coisa, né? Isso. Então, se o 15 foi multiplicado por 2, professor, em cima, eu vou multiplicar por 2 também. Ótimo. Quanto que dá 14 vezes 2, hein? 14 vezes 2 dá 28. O que isso significa, hein? Ah, professor, eu digo. Significa que 14 quinze avos é equivalente a 28 trinta avos. É fácil ver, professor. Realmente, 28 trinta avos é fração equivalente a 14 quinze avos. É só multiplicar por 2 em cima e embaixo. E qual é a vantagem disso, hein? Professor, a vantagem disso é que a gente troca aquelas frações com denominadores diferentes por novas frações equivalentes a elas, só que elas têm denominadores iguais. E qual é a vantagem? Ah, professor, para somar, para adicionar frações com denominadores iguais é muito fácil. A gente só repete o denominador, que no caso é 30, e faz a adição ou subtração, se for uma subtração de frações, né? Com os numeradores. Sim. Então, qual é a conta que a gente faz? 21 mais 28. Quanto que dá isso? Peraí, 20 mais 20 é 40, 1 mais 8 é 9, então 40 e 9. Excelente! O que a gente pode dizer sobre essa fração? Professor, a gente pode dizer o seguinte, que 7 décimos mais 14 quinze avos é 49 trinta avos. Ótimo! O que mais a gente pode dizer? Essa fração é própria, imprópria ou aparente? Ela é imprópria, professor, porque o numerador, o número que fica em cima, é maior do que o número que fica embaixo. 49 é maior do que 30, ela é uma fração imprópria. Essa fração a gente pode simplificar? Hum, deixa eu pensar. Não dá para simplificar, professor. O 1 é o maior número natural que divide 49 e o 30. Então, quando isso acontece, a gente diz que a fração é uma fração irredutível. Então, 7 décimos mais 14 quinze avos é igual a 49 trinta avos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, por favor, clique em gostei. Deixe um comentário aí com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!